Uma operação da polícia dá conta de que empresa que distribuía carnes impróprias a escolas e alvo de operação aqui em Porto Velho. Vamos ver a reportagem, acompanhe comigo agora no vídeo. Na manhã desta quinta-feira foram apreendidos 8 toneladas de carnes estragadas, na qual foram distribuídas para 5 escolas estaduais de Porto Velho. A ação deflagrada é a fase ostensiva da operação Charquitere. As investigações comandadas pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado, Draco 1, foi iniciada depois de uma denúncia anônima de que uma empresa vencedora da licitação para fornecer carnes às escolas estaduais estavam falsificando etiquetas e selos das mercadorias e entregando as alimentações para as crianças. Além disso, foi revelado ainda que a empresa estava registrada em nome de uma terceira pessoa, utilizada como laranja, pelos líderes da organização criminosa. Durante a operação, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e realizadas fiscalizações em 5 das maiores escolas estaduais da cidade. A ação busca desmantelar essa organização criminosa e garantir a segurança alimentar dos estudantes. Estiveram envolvidos na ação a Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, Draco, com o apoio de outras unidades do Departamento de Estratégia e Inteligência da Polícia Civil, DEI, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, a Secretaria de Finanças, CEFIM e a Polícia Técnica Científica, Politec. Feio de ver, né? Feio de ver essas carnes. A Secretaria de Educação emitiu uma nota, e nós vamos ler essa nota agora. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, a Seduc, o contrato com a empresa de fornecimento de carnes e charques, que foi alvo da operação, foi suspenso assim como toda e qualquer aquisição de produtos vinculados com esta empresa. A Seduc está preparando a emissão de um parecer que autoriza a contratação emergencial dos itens que serão substituídos de acordo com a Superintendência Estadual de Compras e Licitações Supel. O procedimento licitatório para aquisição de gêneros alimentícios para atender as escolas da rede estadual de ensino tramitou sob total lisura, transparência e publicidade, não sendo identificadas irregularidades no certame. O referido processo respeitou todos os princípios basilares das compras públicas, assegurando a ampla participação e, sobretudo, garantindo o acesso à informação, considerando a investigação em relação aos atos da empresa no momento da entrega dos objetos. A Supel também suspendeu as atas de registro de preços atreladas ao objeto, até que sejam esclarecidos fatos pela empresa investigada. As investigações prosseguem para responsabilizar todos os envolvidos e evitar ocorrências similares no futuro. Essa é a nota emitida pela Secretaria de Educação.